Eu tenho 29 anos de idade, quando eu nasci essa praga do Egito já tinha mandato, já exerceu os cargos mais importantes da política brasileira, já foi até presidente da república e porque que o Maranhão é o estado mais pobre da federação. Todo mês tem um escândalo diferente envolvendo a família Sarney. Há três meses o Brasil inteiro tomou conhecimento que lá em Bacuri, três estudantes morreram num acidente com a D20 porque a Rosiana estava guardando 66 ônibus escolares para distribuir na época da campanha e os alunos sendo carregados em pau de arara, em carro improvisado. Morreram 13. Há dois meses atrás, vocês viram na televisão que lá em Codó, escolas cobertas de palha, tapadas de palha, escolas sem banheiros e professor e alunos na hora de fazer a necessidade tem que fazer no mato, no meio da tiririca, da unha de gato, do fedegoso ou da hostiga. Isso é no Maranhão inteiro, nós somos um dos estados mais ricos em água. O Maranhão tem três rios nacionais, o rio Panaíba, o rio Gurubi, o rio Tocantins. Dentro do Maranhão não falta água, temos o rio Mearim, o rio Pindaré, o rio Corda, o rio Muni, mas a população do Maranhão na maioria das vezes não toma água potável. A água das cidades, quando tem, não é tratada. No interior, se não for o poço que a Dilma manda cavar, as pessoas continuam no garapé, no riacho, no poço boca aberta ou na cacimba. Aqui no Maranhão, 100% da agricultura é no topo, é no machado, é na foice, é no cavador, é plantando cova por cova, é capinando moita por moita, quebrando espiga de milho por espiga de milho. Meu pai, que nasceu lá no quilombo saco das almas, morreu com 70 anos, há 38 anos, era lavrador como toda a maioria. E vocês aqui no Maranhão continuam do mesmo jeito, é na roça do topo. Aí você vai na feira, o que é que você compra na feira? Tomate, pimentão, reboio, quiabo, tudo vem do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba, do Piauí, que não tem água e não tem terras boas. Até rapadura, pode perguntar no comércio, de onde é que vem a rapadura que a gente come aqui? Vem de Tianguá, na Serra Grande do Ceará. Embora que o Maranhão produza cana, que daria para produzir cachaça, produzir rapadura. A cachaça que a gente bebe aqui, tudo é de fora. A ipioca é do Ceará, a pitua é de Pernambuco, a 51 é do São Paulo, a mangueira é do Piauí. Nós aqui não temos nada. Cada quilo de tomate que você compra, cada litro de cachaça, você está exportando riqueza para outros cantos. Qual é a causa disso? Qual é a causa disso? Eu mandei para outros estados e não conheço nenhum prefeito aqui. Ninguém nunca procurou nós, deputados, para nada. Por que não procura? Porque não quer dinheiro federal. Porque dinheiro federal tem polícia federal, dinheiro federal tem CGU, dinheiro federal tem TCU. Então eles preferem não ter dinheiro do governo federal, que é para roubar com facilidade. Por isso, quem quiser votar no Lobo, vote. Mas quem quiser o Maranhão livre, quem quiser o Maranhão sem corrupção, vote no Flávio Dino, que é honesto, é juiz federal, é jovem e não é corrupto. Quem quiser votar no Lobão, quem quiser votar no Sarney, quem quiser continuar na taca, quem quiser continuar pisando na merda, no esgoto estourado, vote no Lobão. Vote respeito a opinião dos outros. Mas não venha com molecagem para cá, que ninguém está com palhaçada aqui. A gente aqui está falando sério, a gente está no meio de sol quente. Não está com palhaçada aqui, meu senhor. Você respeita gente séria. Eu não sou moleque. Eu não sou corrupto. Procuro respeitar. Se você é da laia deles, fique com eles. Mas não venha desafiar o homem sério, que está fazendo campanha de forma verdadeira. Obrigado, companheiros. Vocês que estão me ouvindo, leem o nosso jornal. É por isso que o Maranhão está assim. Porque é ficar pegando propina. Fica pegando 20 reais. E para depois enterrar e vender o voto da população. Vocês que são jovens. O comerciante que está aqui só vende quando tem Bolsa Família, que é da Dilma. Só vende quando...